E aí galera, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pera Implantar. Hoje a gente vai dar continuidade a um tópico muito importante, sobre suturas. A gente já fez um primeiro vídeo sobre suturas, se você não conferiu, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter o link para o primeiro vídeo de suturas, tá bom galera? E hoje eu vou mostrar para vocês duas suturas top, duas suturas do tipo suspensória. Roda a vinheta! Então pessoal, a primeira sutura que eu vou mostrar para vocês é a sutura suspensória clássica. Essa é um clássico, como o próprio nome já diz, está em qualquer livro de periodontia. Vamos ver como é que ela funciona. A suspensória clássica, ela perfura duas vezes na vestibular, abraça o dente por trás duas vezes e não perfura nada na lingual nem na palatina, tá bom pessoal? Então vamos lá. Eu vou tentar pegar aqui próximo do que seria a base da papila. Saio aqui na vestibular mesmo. Passo a agulha por baixo do ponto de contato, sem perfurar tecido algum. Abraço o dente por trás, passo novamente por baixo do ponto de contato. Saio aqui na vestibular e essa mesma passada que eu dei aqui, eu vou dar igualzinha do outro lado, tá bom? Passo o télio conjuntivo, passo por baixo do ponto de contato novamente, sem perfurar nada. Vou abraçar o dente por trás uma segunda vez e passo por baixo do ponto de contato novamente, sem perfurar nada. Repara que sempre que eu passo, opa, repara que sempre que eu passo por baixo do ponto de contato, eu tento passar com as costas da agulha, pra eu ter a segurança de que eu não tô perfurando o tecido. Repara que o dente, ele foi abraçado por trás duas vezes aqui, ó, nessa porção palatina, tá bom? E agora, turma, é só fechar o nó. Observem que a medida que eu vou fechando o nozinho aqui, ó, o tecido, ele traciona, ele é tracionado coronalmente. Olha o lugar onde o nó tá fechado, ó, como ele é tracionado coronalmente, tá? Ele é uma ótima opção para recobrimento. E a grande vantagem dessa sutura, galera, é que a gente não vai usar essa sutura suspensória só quando for fazer recobrimento radicular, só quando quiser recobrir uma raiz exposta. Vocês repararam que ela tem uma peculiaridade que ela só perfura o tecido na vestibular? Então, isso expande muito as possibilidades de utilização dessa sutura. Por exemplo, se você vai retirar um dente incluso nessa região vestibular anterior, ou vai fazer um resto radicular, uma remoção de um resto radicular, ou qualquer coisa, você vai trabalhar só na vestibular do paciente. Ao invés de depois suturar tudo com pontos simples, o que vai te forçar anestesiar a lingual ou palatina, se você trabalhar só na vestibular, você pode fechar tudo com essa sutura suspensória. Ela perfura só na vestibular, então você não vai ter que fazer aquela anestesia papilar desconfortável na lingual ou na palatina, que é o que os pacientes mais se queixam. Adicionalmente, mesmo que o seu objetivo não seja recobrir raiz, que você não tenha recessão, usando a sutura suspensória, além de perfurar o tecido só na vestibular, você ainda vai ter o benefício adicional de minimizar o surgimento de uma possível recessão gengival, que é muito comum, principalmente se você está trabalhando com fenótipos ou biótipos delgados, tá bom, pessoal? E a segunda sutura, eu não sei muito bem o nome dela, eu chamo de suspensória modificada, também não sei exatamente quem foi que inventou, quem foi que descreveu essa sutura. Eu aprendi com o Dr. Cássio Hortz, que é do grupo do Implante Pério, que é o grupo do professor Juli, professor Robert, professor Paulo e tem o Gui também, que eu não posso deixar de citar. E essa realmente não faz muito sentido se você não for fazer recobrimento radicular, porque ela não liga nada a coisa alguma, ela só faz realmente tracionar o tecido mais coronalmente. A gente usa essa sutura quando a gente vai fazer recobrimento, principalmente do tipo túnel, e ela é muito simples, ela é tão simples que você já ser ridícula. Vamos conferir como é que ela funciona. A suspensória modificada, galera, ela fica presa no ponto de contato, ela fica suspensa no ponto de contato. Então a primeira coisa que eu vou fazer é testar se tem contato aqui. No caso, então, tem contato. Ah, se não tiver contato, Jorge, você não pode usar essa sutura, você pode utilizar um pouco de resina flow aqui nessa região, para fazer o ponto de contato com mais segurança, tá bom? Ela é extremamente simples. Ela tem uma única passada e mais nada. Eu vou passar ela aqui nessa região. Perfurei uma vez e mais nada. E agora eu passo por baixo do ponto de contato. E aqui já volto por cima do ponto de contato e fecho o meu nó. Amarro ele aqui por cima do ponto de contato e ele traciona a papila. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Clica no sininho para você ser notificado sempre que a gente tiver novos vídeos, tá bom? Tem vídeo novo saindo toda semana. É importante que você se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo.